O que foi entregue hoje em Brasília, o quinto prêmio Inovare, criado para incentivar a democratização do acesso à justiça. O juiz João Gandini mudou o destino dos processos de retirada de moradores irregulares de Ribeirão Preto, no lugar das ações de desocupação, projetos sociais e de infraestrutura. O projeto Moradia Legal representou, sem dúvida alguma, um avanço de grande expressão para famílias pobres, humildes de Ribeirão Preto. Esse reconhecimento foi nacional e na pessoa do líder desse movimento foi o doutor Gandini. Eu posso dizer que o doutor Gandini foi aquele grande líder que soube capitanear uma equipe de pessoas, também idealistas, capazes, mas que precisavam de uma liderança para desenvolver um projeto dessa envergadura. Eu morava na roça, onde não havia, numa cidadezinha que até hoje não tem juiz, nem recentemente chegou um delegado de polícia, numa cidade de 4 mil habitantes. A gente era tão pobre que nem numa colônia eu morava. A gente morava no meio do mato, literalmente, com onça, com macacos, coisas desse tipo assim. E um detalhe também, nessa questão da escola, era ir a pé, no meio do mato, e sem caderno. Eu nunca tive caderno. Eu fui do grupo escolar à universidade, até a pós-graduação, mestrado, sem nunca ter tido um caderno. Sempre não dava para comprar, então eu tinha que estudar na base do sacrifício. Mas eu já dizia que eu ia ser juiz. Eu não sabia verbalizar isso, o que eu ia fazer, qual o nome que ia ter a minha profissão, mas eu já tinha essa visão de que eu ia ser o que eu sou. Isso era motivo de gozação. Um irmão meu dizia, ah, isso é presunção, não usava essa palavra, porque a gente era muito simples. Mas até quando eu entrei na USP, ele usou essa expressão, ah, você é muito presunçoso, você está querendo entrar na USP, e o filho do meu patrão, que tem três anos tentando, não consegue, ele é rico e tal, e você é pobre. O filho do patrão, pela terceira vida, entrou e eu entrei. Então, quando eu mudei para São Paulo, a situação se agravou ainda mais, porque é outro mundo, uma cidade muito maior, a vida é muito mais difícil. E nesse período eu morava num porão de uma casa, tipo três por quatro, moravam quatro pessoas, tinha que tirar o fogão à noite para fora, empurrar para botar uma colchão no chão. Morávamos meu pai, minha mãe, eu e meu irmão mais novo. Em seguida, mudei para uma casa de dois cômodos, que a gente dividia o quarto com um lençol de pendurado, e que a gente dividia a pia, o banheiro, o tanque, com 14 famílias, num terreno de pouco mais de 500 metros, era um verdadeiro cortiço, embora famílias boas, gente muito boa naquele, convivi com gente muito boa. Mas nesse período eu convivi com pessoas que já assaltavam, com pessoas que já usavam drogas assim, assintosamente, e que me convidavam até, vamos lá na estradinha do Vaz de Lima, a gente à tarde consegue assaltar um nega ali, tira uma grana e tal, depois a gente fuma uma, e eu sempre não, não, e resisti a tudo isso, não entrei nesse mundo, e vários de meus amigos entraram, ficaram durante um tempo, e tem até uma história interessante, que um dia eu fui a São Paulo, já era formado na São Francisco, e eu encontrei uma amiga, e ele disse, rapaz, fiquei sabendo que você é advogado, e eu queria que você me defendesse nos meus processos, que eu fiquei preso um tempo, e tal, estou correndo risco. Ele disse, eu não posso mais, que agora já sou juízo, eu tinha passado no concurso, cabia a faculdade, passei no concurso. As coisas públicas do Brasil são cuidadas de uma maneira amadora, de uma maneira sem a preocupação com objetivos, com metas, com metas de longo prazo, com a visão de Estado, o que nós temos normalmente é a visão de governo, muitas vezes pior do que isso, a visão de mandato, que é menos do que de governo, com mudanças ao longo do governo, com parcerias meio espúrias muitas vezes, e eu sempre dizia que essas coisas precisam ser vistas de longo prazo. Você tem que ver hoje, amanhã, depois da manhã, a próxima geração. Eu sempre me preocupei, não me preocupei em ser melhor nem pior, eu sou diferente dos outros, tanto como pessoa quanto como juiz. Então, cheguei à situação em que eu estava ali com centenas de processos relacionados com invasões de áreas públicas, já que o público todo era meu, e eu via que a solução não era processual. Não adiantava eu catar um processo daquele, passar um fim de semana e sentenciar. Aí, estudou para um, o mesmo estudo valeria para os outros, eu, em uma semana, estaria livre dos processos, ok, cumpri minha obrigação. Não. Que visão eu tenho? A visão de que o processo é apenas um monte de papel que conta uma história. Ali está um drama humano, eu chamo isso drama humano, e está retratado como se você lesse um romance. Você tem personagens naquele romance. O processo também não pode ser uma coisa fria, ele tem que ser uma coisa que tem pessoas, que participam daquilo. Eu achava que eu precisava me envolver nessa questão, envolver no sentido de formular políticas públicas para o município que levassem a políticas de Estado. E aí, então, me envolvi profundamente com isso, e fui trazendo as pessoas que eu fui conhecendo, fui buscando essas pessoas dentro da prefeitura, onde tem pessoas magníficas, tem gente ali que é uma especialidade, é uma capacidade, são seres humanos excepcionais que se envolveram conosco, entenderam a mensagem, percebiam que havia uma certa luz sobre nós, como andando, empurrando a gente para certo caminho, e as coisas estão andando. Como fazer isso? 40 mil processos nas minhas costas, mais as várias coisas que eu faço, as aulas e tal, como é que eu vou me envolver nisso? Qual é o caminho? Qual é que é o itinerário que eu haverei de seguir? Então, eu fui lá conversar com o Júlio, eu falei, Júlio, eu estou pensando o seguinte, nós temos vários problemas na vara, que se você parar para pensar, eu gosto muito de estatística, essas coisas, de organização, de administração, aí eu falei, se você perceber, os processos são recorrentes, é de remédio, é de fralda, é disso, é daquilo e tal, e nesse meio tem um monte de processos de ocupações irregulares. Eu acho que está na hora da gente parar, separar esse processo, fazer uma análise e tomar alguma decisão que não seja dentro do processo. Então, nós vamos nos livrar do processo, mas não do problema. Então, começamos a conversar. Um dia eu marquei uma reunião para tratar de um outro assunto e veio a secretária de Negócios Jurídicos, a Nina Carlucci, e eu falei, Nina, terminada a reunião, eu queria dizer o seguinte, eu estou muito preocupado com a questão de favelas e tal, e eu conversei com o Júlio, e nós achamos que, de fato, mexer com o processo não vai adiantar. Precisaríamos de uma solução extra-processo. O que tem na prefeitura andando? Você sabe se tem projetos, se tem uma política pública de habitação, sobretudo habitação popular, ela falou, acho que não tem. Mas quem entende disso, e aí vem a coincidência, a feliz coincidência, quem entende disso é a Marinês Farinha. E ela, coincidentemente, é testemunha no processo aqui hoje no fórum, e ela está aí. Eu disse, então tem jeito de chamá-la. Ah, então, acabou a audiência, a Marinês apareceu lá na sala de reuniões, e aí eu expus. Marinês, estamos com essa ideia. E eu estou pensando nisso. O que você acha? Ah, que bom, realmente eu estou lá há muitos anos, ela estava lá, sei lá, 35 anos, e ela dizia, eu não vejo as políticas públicas serem formuladas com essa preocupação de visão de Estado e não de governo, né? Sai um governo, entra outro, o outro muda tudo, e as coisas num caminho não tem continuidade. Então, eu vou ver o que a gente pode ajudar. A partir daí, outras pessoas foram trazidas pela Marinês. Aí, falamos com o Lanchote, que estava no planejamento, falamos com o João Teodoro, e a coisa foi caminhando, de forma que, algum tempo depois, já não dava mais para reunir numa sala assim. Aí, o Franco me cedeu o centro médico, nós começamos numa sala um pouco menor, mas aí, 30, 40 pessoas, isso passou para 80, para 100, para 120, para 200 pessoas. Chegou uma hora que parecia uma assembleia. Eu criei, então, os núcleos temáticos. Um núcleo jurídico, outro financeiro, um físico territorial para cuidar dos levantamentos, projetos e tal, um social e um comunitário. sugeri que os coordenadores desses grupos formassem a base de um grupo gestor, e que esse grupo tivesse um coordenador geral e um subcoordenador, coordenador adjunto. Assim foi feito, foi aprovado isso nessa Assembleia ONU, e aí nós elegemos cada um desses membros. Ok, começamos a trabalhar. Aí, foram incorporando outras pessoas, o Marcelo Roselino, da Coab, aí eu fui falar com o prefeito, pessoalmente com o Júlio, depois fui procurar a Câmara, fui lá reunir com o presidente da Câmara, com todos os vereadores na sala dele antes da sessão, falei do projeto, das ideias, e levei ao Ministério Público, porque, afinal de contas, são os entes que cuidam disso obrigatoriamente. Bom, assim foi, as outras pessoas foram se incorporando. Então, hoje nós temos o Rodrigo Arenas, que é o atual presidente da Coab, na Coab ainda a Marina Mourinho, uma grande aquisição, o Paulo Tostes, o Silvio Martins, a Terezinha, o Brasil, que é um dos engenheiros lá, na prefeitura, o Ivo Colico, secretário da Fazenda, o professor Zezinho, da Infraestrutura, o Joaquim Rezende, do Meio Ambiente, então, a Maria Cecília Baldoque, trouxemos parceiros da Caixa Econômica Federal, da Leroy Merlin, da CPFL, enfim, hoje é uma infinidade de pessoas que participam desse projeto, muitas delas anônimas, não aparecem, ninguém sabe que existem, mas são fundamentais para o projeto andar. Tenho sido a pessoa que mais aparece, talvez porque eu seja o coordenador do projeto e por ter sido o idealizador desse projeto, mas, na verdade, o que seria correto é que todos aparecessem igualmente, porque todos têm a mesma importância nesse projeto, se você tirar uma dessas peças, a máquina não vai funcionar. E hoje isso cresceu muito, nós estamos muito grandes, nós estamos, equacionamos já em torno de 1.700 famílias, de 5.000, então, um terço das famílias que moravam, algumas ainda moram, dessas já equacionadas, em favela, estamos construindo as casas, apartamentos, para elas mudarem, nós ainda temos dois terços para trabalhar. Cada núcleo que você atua é diferente do anterior, a comunidade é diferente, a área é maior ou menor, uma é mais plana, a outra não, uma tem uma associação já com uma certa liderança, outro lugar não tem liderança, numa o tráfico é muito pesado, na outra o tráfico é mais leve. Agora nós estamos enfrentando uma fase que a gente não previu no começo, porque é muito difícil tirar pessoas da favela, mas é mais difícil tirar a favela das pessoas. Por exemplo, a Faiane, a favela Faiane tem 50 anos, as pessoas moram lá 50 anos, então ali, quando a dona Maria foi para lá, ela teve filhos, ela teve netos, talvez bisnetos, e morreu, e a família dela está toda lá. Esse pessoal não conhece o que é morar em uma casa com água encanada, com esgoto tratado, com iluminação adequada, com ventilação, não sabe isso, porque eles não têm essa visão de que é possível ser diferente, e ser melhor. Então a gente tem que levar esses conceitos, essas novas ideias para as pessoas, e não é fácil convencê-las de que essa realidade existe, que elas podem usufruir, agora que a gente intervém, dessas coisas todas. Então, você convencer a pessoa de que ela tem que se inscrever no posto de saúde, que ela tem que ir ao posto de saúde, não só quando está doente, mas para as vacinações, levar o filho, quando ela está grávida, fazer o pré-natal, se você tem alguém na comunidade que está envolvido com drogas, você tem que se preocupar que aquela pessoa, embora não seja o seu filho, mas é o filho do outro, é da comunidade, é importante, se importar que o tráfico está corroendo aquelas jovens e crianças, às vezes, em alguns núcleos tem prostituição infantil, então, você conscientizar o pessoal disso, conscientizar que é normal que a mulher trabalhe, incrível, tem alguns maridos que não permitem que a mulher trabalhe, vive na favela, na miséria, mas a mulher não pode trabalhar porque ainda é machão, isso vem caindo muito, mas ainda existe, então, a necessidade de ir para a escola, de fazer um curso, levar para eles os cursos que a cidade oferece, que são tantos, muitos deles gratuitos, noturnos, fim de semana, eles não têm informações, não têm consciência disso, eles veem na televisão aqueles programas que são os mais baixos, são os programas menos exigentes em termos de qualidade, aqueles de qualidade, eles não veem, muitas vezes, porque nem conseguem compreender aquilo, o número de analfabetos realmente muito grande entre os adultos, enfim, você vai, então, convivendo com isso e aprendendo como fazer. Não existe uma rede social bem formulada, você tem várias entidades, sejam públicas ou privadas, trabalhando em algumas atividades, mas essas ONGs, igrejas, clubes de serviço e entidades públicas não trabalham de maneira integrada, uma não sabe o que a outra faz, muitas vezes, duas ou três fazem o mesmo trabalho. O que nós fizemos nessa segunda fase, de que a gente chama de promoção humana, nós conseguimos colocar todas as entidades, sejam públicas ou privadas, sobretudo as privadas, que atuam muito mais que a pública, nós colocamos todo mundo numa mesa só, analisamos o que cada entidade faz, o que ela se propõe, as dificuldades que ela tem, os recursos que ela tem e depois de mapeado tudo isso e conversado muito exaustivamente com essas entidades, nós fomos dividindo as tarefas e hoje estamos terminando com um banco de dados informatizado em que todas essas entidades poderão compartilhar informações. Se uma determinada entidade atende a grávida, a outra não vai atender. Se ela vai ganhar um enxoval de uma, ela não ganha de outra. Quando a criança nascer, já tem uma entidade preparada para saber que essa criança nasceu e que durante certos meses, principalmente, essa criança vai ser monitorada para saber se está indo ao posto de saúde, se está tomando vacina e tal. Quer dizer, um trabalho integral que vai melhorar a educação, a saúde de todo mundo. Quando o projeto se propõe, primeiro a tirar, acabar com as favelas. Viver em favela não há nada de mais indigno. Você não ter uma moradia digna para morar, não ter um endereço, etc, etc. Isso me parece que já é um passo importante para melhorar a vida das pessoas. Se você ocupa com os órgãos do Estado e da sociedade uma certa localidade, você expulsa o tráfico, ainda que não totalmente, mas expulsa o tráfico, isso tira crianças e jovens do consumo de drogas. Nós tratamos aqueles que consomem, no sentido que eles larguem, os alcoólatras, nós melhoramos as casas e os equipamentos sociais. Nós nos preocupamos muito com isso. Eles têm que pagar pelo terreno, pela casa, pela água, pela luz. Eles saberem que o lixo não pode ser jogado no quintal, na porta da casa. Tem que ser recolhido, tem que ser colocado no lugar onde a prefeitura determina para que possa ser retirada. Isso é levar para as comunidades em que a gente atua uma visão nova da vida, uma nova esperança de que os filhos vão crescer e que talvez ali possam sair só sérias, honestas e felizes. Algumas coisas me fazem dizer valeu a pena. A coisa que mais faz, me fez entender que valeu a pena, continua valendo a pena, foi quando nós entregamos a primeira leva de chaves para as primeiras famílias escolhidas no projeto, que saíam de um barraco, caíram aos pedaços da favela com esgoto a céu aberto e foram para uma casa digna da coave. Quer dizer, essa era a primeira fase do projeto, precisamos tirar essas pessoas para poder fazer as ruas, as galerias, o asfalto, e quando você vê o rosto daquelas pessoas, o olhar é um marco, é como se ela saísse de uma realidade e como nesses filmes de ficção a pessoa passa por um vidro e entra numa outra realidade, o olhar dela é um olhar completamente diferente, a pessoa que ontem não tinha esperança e que agora começa a ter. As pessoas hoje que vivem lá estão mais felizes, hoje elas têm endereço, elas podem fazer crédito, podem comprar a praça em qualquer lugar porque elas têm um local fixo para dizer ali é a minha moradia, ali elas terão agora a conta de água no seu nome, a conta de energia elétrica no seu nome, a abertura das ruas que era um sonho antigo das pessoas que ali moravam para poder receber uma ambulância, para poder receber o caminhão que vai lá levar o gás, para poder receber uma compra, para poder receber as suas famílias, também tem. Agora, o bairro também tem asfalto, tem galeria, tem rede de esgoto, tem pracinha, nós preparamos um projeto maravilhoso para plantio de árvores no local e mais do que isso, lá tem amor, porque todo esse projeto foi feito com muito amor. Essa é a visão do futuro, esse é o país que eu quero, pessoas não só não pobres, mas pessoas que tenham esperanças, que tenham perspectivas de vida, que percebam que a educação é importante, que a saúde é importante, que o transporte é importante, consigam pensar outras realidades que não é essas que a gente vê na televisão todo dia e que não é, na verdade, o espelho daquilo que a gente pretende para o país e para o mundo. Tchau, tchau, tchau.